Quero conversar com você que tá em casa, que tá sempre ó, com o cigarrinho no meio do dedo. Tá sempre fumando, tem muitos amigos nossos aqui do SBT interior que ajudam a fazer o jornal que vivem escapando pro cigarrinho. Então a informação é pra você que tá aí e também tem essa postura, também tem esse hábito. Hoje é o Dia Nacional de Combate ao Tabagismo. Olha só esse número, fumo faz mal, claro, e mata mais de 7 milhões de pessoas por ano no mundo. Você quer ser a próxima vítima? A gente sabe que parar de fumar não é fácil, quem fuma conta da dificuldade que tem, afinal ali realmente o cigarro foi feito pra viciar, né? Pra indústria de cigarro, indústria de tabaco, conseguir continuar vendendo cada vez mais. O valor do cigarro tem subido absurdamente e mesmo assim não intimida os dependentes aí do cigarro, né? Em Prudente tem uma universidade que tá desenvolvendo um projeto muito legal pra ajudar as pessoas a abandonar o cigarro. Vamos ver. Cigarro aceso é cena comum pra todo lugar que se olhe. Segundo a Organização Mundial da Saúde, ele é responsável por 7 milhões de mortes todos os anos. Reduzir o consumo é alvo de campanhas, que ganham reforço com programas como esse de intervenção e tratamento para pessoas tabagistas, desenvolvido por uma universidade de Presidente Prudente. Esses pacientes vão passar por uma avaliação inicial, né, prévia, antes de entrar pro atendimento e daí também a importância da equipe multiprofissional envolvida nisso, né, pra que a gente consiga realmente identificar o que é melhor pra cada um. Segundo a Ana, o tratamento envolve a parte clínica com medicamentos e as sessões com os professores e estudantes que dão auxílio para incentivar o bem-estar. A cada 10 fumantes, metade abandonou o vício. Nossos índices, eles giram em torno de 55% a 60% de sucesso. Quando a gente tem uma terapia em grupo, isso favorece esse aspecto social de entender o que o outro está passando, né, entender o que as dificuldades e todas as problemáticas que envolvem esse período, né, então isso com certeza favorece e contribui pro sucesso. Na luta contra o tabagismo, a Downy já tentou de tudo. Agora tá confiando no programa pra tirar de vez o cigarro da vida dela. É bom o tratamento por isso, pra ajudar, porque sozinha é difícil. Faz três anos que eu tô buscando isso e agora que eu consegui, ah, eu espero parar de definitiva. Foi graças à ajuda que recebeu no tratamento e um punhado de força de vontade que o Cirso se livrou do tabagismo. O encarregado de manutenção fumou por 42 anos. Meu pai, ele fazia cigarrinho de fumo pra mim, né, eu tinha 12 anos de idade. E naquela época o rapaz solteiro era bonito fumar, né, e meu pai fazia cigarrinho de fumo pra mim e eu fiquei viciado no cigarro. A dependência causada pelo cigarro está diretamente relacionada ao bem-estar momentâneo proporcionado pela nicotina. A substância, altamente nociva à saúde, age no cérebro no chamado sistema límbico, responsável pelas emoções e pelo comportamento social. Por conta dessa sensação de prazer, muita gente não consegue deixar de fumar. E os efeitos no organismo vêm logo na primeira tragada. É o que explica o médico. Após 10 segundos da tragada, 90% da nicotina já está impregnada no cérebro. E isso já produz, logo, portanto, no primeiro cigarro, a dependência química. Entre as doenças mais comuns estão os acidentes vasculares cerebrais, infartos e cânceres de pulmão e laringe. Sem determinação e ajuda, afirma o doutor, o tabagismo pode ser um caminho sem volta. A primeira coisa é necessário que ele tenha motivação. Motivação porque a dependência é forte. Apenas 3% a 5% no máximo conseguem se libertar do tabagismo depois de iniciar de uma forma espontânea. Portanto, 95% a 97% de fato precisam de um suporte psicológico, terapêutico, ocupacional, fisioterápico, médico e medicamentoso. Mas como a gente viu, o Cirso deu a volta por cima. Com os pulmões livres da fumaça, enche o peito agora de orgulho. Eu me sinto outra pessoa, digamos assim, acho que eu voltei para trás, uns 20 anos para trás, a minha saúde. E eu subo escada, desço escada, hoje sou uma criança, graças a Deus. É isso aí, conseguiu largar o vício e realmente tem que lutar. É claro, é sempre aquela, quem é dependente do cigarro vai ficar dependente pelo resto da vida. Está sempre em tratamento, não pode descuidar, mas tem que ficar atento. Olha, para informações sobre esse projeto da universidade, para ajudar os fumantes a deixar o vício, telefone da Clínica de Fisioterapia que cuida dos trabalhos é o 183229-1086.